Pensando em comprar uma TV nova para assistir aos jogos do seu time de coração? Então veja as dicas que eu tenho pra você! LED, Plasma, Full HD, HDMI ou 4K. Em meio a tantas siglas e tecnologias, é preciso identificar suas reais necessidades antes de fazer um investimento. As TVs de plasma geralmente possuem preços mais acessíveis. Por exibirem um brilho mais intenso e cores mais vivas, são indicadas para ambientes com pouca luminosidade. É a melhor opção para quem pretende montar uma sala exclusiva de vídeo. Mas se você pretende instalar a TV em ambientes claros ou em locais abertos, as mais indicadas são as TVs de LED. Elas exibem imagens com maior contraste, nitidez e tons de preto mais profundos, além de terem telas mais finas e não reflexivas. Ah, verifique se o modelo escolhido possui boa taxa de frequência. Quanto mais rápida a transmissão, mais reais e nítidos ficam os lances da partida. Outro detalhe importante é respeitar a distância ideal de três vezes o tamanho da diagonal da tela entre o sofá e o aparelho. De nada adianta você ter uma super TV, porém sem espaço suficiente pra assisti-la, não é? Agora que você já sabe sobre os tipos de tela, taxa de frequência e a distância ideal para assistir sua TV, vamos entender um pouco mais sobre as resoluções, que são os números de pixels que formam a imagem. Se você possui um DVD player e pretende sintonizar os canais em sinal digital, vale a pena uma HDTV. Isso significa assistir aos jogos da rodada em alta definição de imagem. Mas se você precisa adquirir um Blu-ray, home theater ou videogame de uma última geração, a dica é investir em uma TV Full HD para aproveitar ao máximo que estes aparelhos oferecem. Por isso, as portas HDMI são importantíssimas. São elas que transmitem o som e a imagem em máxima qualidade entre os aparelhos. Já as TVs Ultra HD, ou conhecidas como 4K, são novas no mercado e oferecem definição de imagem ainda quatro vezes maior que as TVs Full HD. E fique ligado, pois existem modelos com recursos específicos para melhorar a transmissão de jogos de futebol. Eles levam a emoção dos estádios para dentro da sua casa com o aumento do som da torcida e tornam as cores ainda mais vivas, do gramado, do estádio ao uniforme dos jogadores. Muito legal, não é mesmo? Bom, espero que tenha gostado. Agora é só escolher sua nova TV, aqui no Magazine Luiza.